Professores da Rede Municipal de Educação entram em greve por reajuste salarial, é isso? É isso, Cintia. Ontem mesmo os professores se reuniram em frente à Câmara Municipal de Terezina durante a manhã para protestar e pedir atenção também do poder público em razão da greve que foi deflagrada na segunda-feira. Eles pedem um reajuste de 20,8% em seus salários e também o cumprimento de algumas medidas que foram prometidas conforme esses professores pela Prefeitura de Terezina, a pasta que abarca a Secretaria Municipal de Educação, a SEMEC. Nas redes sociais, o Sindicato dos Servidores Municipais publicou que estão pedindo esse reajuste de 20,8%, além também do pagamento do passivo de 2022 e 2023 e ainda um reajuste do grupo funcional básico.